Era uma vez um vilarejo chamado Vila Parafuso, onde coisas estranhas aconteciam diariamente. Os moradores poderiam até usar isso como slogan turístico, se não fossem tão alheios à bizarrice do cotidiano. Se nas cidades grandes os gatos pretos são sinal de azar, na Vila Parafuso, cruzar o caminho de um perroquete falante significava boa sorte. Exato, um perroquete mutante que ficava à beira da estrada desejando bom dia dar aos passantes. Esse era o tipo de loucura que ninguém achava demais por lá. O prefeito do vilarejo era o senhor maluco, um nome auto-explicativo, eleito em parte por sua esquisitice inspiradora. No entanto, o verdadeiro centro de fofocas e mistérios da Vila era a senhorinha Gertrudes, que jurava que seu bolo de cenoura falava com ela nas madrugadas. Nada demais, afirmava ela entre uma mordida e outra. Lei de Vida em Vila Parafuso Conscientize-se de que o conceito de normalidade foi na verdade banido desde setembro de 1972 por decreto municipal. Certo dia, um evento particularmente intrigante agitou a rotina do lugar. Tudo começou com uma visita inesperada do senhor Farol, sim, ele mesmo, um farol ambulante de mais de dois metros de altura que alegava ser parente próximo do torrião da vila. Na verdade, o senhor Farol foi avistado pela primeira vez boiando serenamente no rio que atravessa a Vila Parafuso, iluminando o caminho aquático para os peixes que tinham, segundo boatos, um baile noturno agendado. Ninguém sabia como o senhor Farol chegará até ali, apenas flutuava em sua beleza luminosa, como se cada noite fosse uma festa própria. Claro que a presença de um farol flutuante despertou o interesse de todos, até da dona Gertrudes, que preparava convites para servir chá aos protagonistas da paisagem aquática. Os habitantes estavam tão intrigados quanto entusiasmados. Ergueram placas com palavras de boas-vindas e, numa tentativa de se comunicar, organizaram uma corrida de barcos cuja direção não era clara, mas rumava para a diversão garantida. A corrida foi um evento para entrar para a história. Com um cão chamado bicicleta no comando do barco mais veloz, todos estavam apostando em qual barco seria iluminado pelo senhor Farol, importando mais uma boa selfie do que qualquer medalha de primeiro lugar. Bicicleta, no entanto, tinha outros planos. Num ato astuto, ou apenas canino, amarrou-se a uma série de balões e começou a flutuar sobre a vila, para a veneração de todos. Esse tipo de coisa era absolutamente esperado em Vila Parafuso. O povo aplaudiu e comemorou. O evento causou tanta repercussão que até o perroqueiro da entrada da vila quis participar, mas ficou preso numa árvore ao tentar voar em círculos de excitação. E assim, mais um dia se passou no vilarejo onde o impossível era tão rotineiro quanto o pão de queijo na casa da dona Gertrudes. E a vida seguiu seu curso encantado, com histórias sendo passadas como tradições e risadas ecoando pelas ruas de parafuso, até o próximo mistério botar todos para correr, ou flutuar, rumo ao desconhecido.